E hoje temos hashtag cabelão aqui no Salão Unicare E não é com qualquer produtinho não, viu? Hoje daremos as boas-vindas a um novo integrante da linha Bambu Absolute Repair E aí, minhas lindezas! Tudo massa com vocês? Hoje eu tô aqui pra afirmar pra vocês que tudo que é bom pode sim melhorar A linha Bambu Absolute Repair que já era mestre em estimular crescimento e fortalecimento dos fios Agora conta com um novo integrante, o tônico Crescimento Único Que é meu queridinho, então eu sou suspeita pra falar E pra apresentar o nosso mais novo queridinho a vocês, escolhemos a nossa modelo a dedo Porque segundo a Flávia, o cabelo dela não cresce de jeito nenhum Pois ele ficou muito danificado após uso excessivo de prancha Por isso que devemos cuidar dos nossos cabelinhos e sempre usar protetor térmico Mas se os problemas da Flávia acabaram, os seus também podem acabar hoje, amiga Porque o Crescimento Único é a sua solução Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like linduz nesse vídeo E se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade E agora partiu a aplicação porque eu tô super ansiosa e sei que você também Começamos lavando o cabelo com shampoo bambu Que além de remover todas as impurezas, já começa depositando diversos nutrientes aos fios Só esse shampoo já é capaz de fazer milagres, imagina a linha toda Após enxaguar e retirar o cabelo com shampoo bambu Ao retirar o excesso de água, aplicamos a máscara que como toda a linha bambu Conta com broto de bambu, depantenol e bio-restore Enquanto a Alexia aplica, deixa eu te contar um pouquinho sobre essa máscara e sua poderosa ação Ela conta com nanopartículas de bambu que trazem inúmeros benefícios Como reposição de massa, aminoácidos e vitaminas A, B e C E a principal proposta, que é o crescimento saudável e acelerado Em 5 minutinhos de pausa, já podemos remover e condicionar os cabelos Isso fará com que as cutículas sejam seladas e todos os ativos possam agir nas camadas mais profundas dos fios E agora vem a cereja do bolo Pra aplicar não tem segredo, basta borrifar no couro cabeludo espalhando bem E massagear levemente as áreas aplicadas A capela não se queixa de muita queda O cabelo está muito fraco E está demorando muito a crescer Vamos aplicar pequena quantidade no couro cabeludo E fazer movimento circular Para que o produto tenha melhor penetração Trabalha no vaso delatador Você coloca pequena quantidade no cabelo E para melhor resultado Você tem que usar ele todos os dias Movimento circular Para que você estimule a circulação sanguínea A sua composição vem mentol, biotina e jaburandi A biotina estimula o crescimento do cabelo O jaburandi trabalha os vasos sanguíneos E o mentol dá a sensação de refrescância É um tratamento terapêutico E para quem a gente mantém em casa Seria bom ela usar todos os dias Quanto mais você usar, mais resultado você vai ter O tônico crescimento único Além de acelerar o crescimento Preenche as falhas e também previne a queda Já que os ativos em sua fórmula São altamente terapêuticos e estimulantes Para finalizar toda a linha Chegou a hora do uso essencial brilhar É ele que vai proteger esse cabelo Contra a alta temperatura das ferramentas térmicas Na hora da finalização Com o uso essencial na mão A Flávia nunca mais vai passar por nenhum terreno E esse foi o resultado incrível do vídeo de hoje Cabelos fortes, encorpados, cheios de vida e brilho E sem dúvida alguma Agora o crescimento vem Tchau 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 Tchau